Esse amor, oh, 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 é todo o seu Esse amor, simão, 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 simão Esse amor, que me leva a loucura Que dá sonhar, enlouquecer Você, a vida, meu céu Ai, 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 me me dá prazer Esse amor, que me leva a loucura Me faz, ah, enlouquecer Ai, 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 me me dá prazer Esse amor, oh, oh, é todo o seu Esse amor, oh, oh, sempre me perdi seu A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida Esse amor, que aí desceu Sempre me perdi seu Nunca amare, nunca fez, nunca liga a loucura Quem nunca perca a razão Esse amor, oh, 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 é todo o seu Esse amor